Sente o grave do mega batidão oficial Com vocês, DJ Oliver O mais brabo de Cuiapá De Cuiapá E se eu falar tanto que eu sinto, será que acredita? Dizer que te escolhi pra ficar na minha vida Me diz o que é mulher, você tem que ser assim, tô linda Quem diria? Ah, o que ia chegar do lado e do lado Se a pessoa não dá para esse bebê não tem nada Vamos lá no segundo, vamos lá pra ver o papo com raça Só tô testando em você, só né em casa É que só em comum Quem me capta e pega na rocha e no ar de mim Peste só pra me te ver, pode estar rolando no chão Faz o que agora é a sensação Quem me capta e pega na rocha e no ar de mim Peste só pra me te ver, pode estar rolando no chão Faz o que agora é a sensação Pra te ver sorrir, eu te trouxe só Bebe ligo, vou fechar do cupido da cidade É amor Eu sou é amor Como é que tu me sorri? Aquele café fez toda rocha e no ar de mim Peste só pra me te ver, pode estar rolando no chão Faz o que agora é a sensação E a pena pra te ver, pode estar rolando no chão Faz o que agora é a sensação É amor Eu sou é amor Eu sou é amor Vocês De nada O pai Trabo De Cuiabá De Cuiabá Não tem jeito